Seja bem-vindo! Você está no Jornal Excélsior, vídeo crônicas falando sério. É muito importante para nós que você deixe seu joinha e se inscreva neste canal. As coisas não têm explicações, têm sentido, Fernando Pessoa. São inúmeras as pessoas que tentam explicar o que não tem o menor sentido, e o ser humano demonstra a total falta de vontade de exercer a faculdade de pensar, analisar e de ter bom senso. Vou tentar exemplificar. Quando se questiona a uma pessoa sobre o excesso de tempo que ela levou para tomar seu banho, despediçando água, temos como resposta comum, quem paga a conta sou eu, e você não tem nada com isso, meta-se com sua vida. Explicação conveniente. Quando se questiona a uma pessoa por ter jogado o papel da bala ou a bituca de cigarro na rua, a resposta comum é, um papelzinho ou uma bituca de cigarro são muito pequenos, não vai acontecer nada. Explicação conveniente. Quando se questiona a uma pessoa sobre um medicamento que está tomando sem prescrição médica, a resposta comum é, minha vizinha toma porque o médico dela indicou e falou que é bom, eu sinto uma coisa igual a dela, quero ver se o remédio funciona. Resposta estúpida e ignorante. Quando se questiona a um homem que tem um relacionamento estável com sua companheira, sobre suas saidinhas extras conjugais, a resposta comum é, isso é coisa de macho, todo homem faz. Quem não faz é boiola. Resposta conveniente de homem macaco. Quando se questionam aos adolescentes sobre seus comportamentos, seus hábitos, sua aparência, forma de se vestir ou até corte de cabelos, temos como resposta unânime, o cantor tal, ou o artista tal, está usando e acho legal, tá na moda lá nos Estados Unidos, é da hora, todos mano usa, é radical, tio, fica na tua, não tô nem aí, é nóis, falo, resposta robótica de uma noide sem personalidade dominados por uma massa com cultura corrompida que compromete o futuro da humanidade. Quando se leva estes questionamentos para os pseudotécnicos das áreas mística, alternativa ou holística, a coisa fica mais feia ainda. Senhores e senhoras que se auto-intitulam mestres, especialistas, dominadores de conceitos esotéricos, místicos, espiritualistas, porém sem cultura suficiente para tal, apenas passando para frente o que ouviram em cursinhos de fins de semana, ou em programas de rádio ou TV, sem o menor bom senso, sem aprimoramento, sem questionarem o que é o que e o porquê das coisas, como se fossem robôs sem cérebro, submetem seus clientes a situações que, na maioria das vezes, nem se explicam e tampouco têm. Sentido. E as águas vão rolando como Deus quer, como muitos falam. É, caros leitores, não foi ao acaso que o ilustríssimo escritor Fernando Pessoa descreveu a frase que usei no título deste artigo e que eu audaciosamente altero para esta. As coisas não têm explicações se não tiverem sentido. O sentido das coisas é que as explicam. Amém. Caro Fernando Pessoa. Até a próxima edição. Continuo. Com sentido. Ligado. Eu estou. E sempre estarei ligado. Texto de Jone Caff. Maio de 2011. Nota da redação. Procure sempre um terapeuta formado, diplomado e sindicalizado. Os vídeos gravados com o título, Falando Sério, são uma reprodução das crônicas escritas ao longo de dez anos para o jornal O Legado, hoje jornal Excélsior, por João Oresti Caffarelli, com o pseudônimo de Jone Caff. Em novembro de 2021, a IAOL Editora lançou o e-book, Falando Sério, reunindo as mais de 80 crônicas homenageando em vida ao autor. João Oresti Caffarelli faleceu aos 69 anos, em 4 de fevereiro de 2022, e nos deixou essa preciosa coleção de sabedoria.